Olá, meus amigos, minhas amigas. Tamo junto, galera. Apolo seco, entendeu? É... Meu que ó aí pra vocês, em tom de sol. Sol. Lá menor. Si. Dó. Ré. Baixo, cima. Baixo, cima. Se você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que eu mais sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo meu Amigo eu mais Desesperava Sim E assim falando pensas Esse desespero é moda Em setenta e três Entendeu, meu cantor? Mas sendo meio des... Lá menor. Mi menor e lá menor. Contente Desesperadamente Baixo, cima. Baixo, cima. Baixo, cima. Baixo, cima. Baixo, cima. Baixo, cima. Eu grito em português Se você vier me perguntar Por onde andei No tempo que eu mais precisava De olhos abertos lhe direi Se menor, cima. Se menor, lá menor. Eu me desesperava Sei que assim falando pensas Esse desespero é moda Esse desespero é moda Em setenta e setenta e setenta e setenta e três Eu corte a face de vocês Corte a face de vocês E vindo do interior Mais trago de cabeça Uma canção do rádio Em que o antigo composta Em que o antigo composta de todo baiano Dizia que tudo é divino Tudo é maravilhoso Vou conversando com pessoas Dói-se Eu sou apenas um cantor Mas se quiser me matar, por favor E marque logo Depois das tribunas Eu tenho um compromisso Não posso faltar Por causa de vocês Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo Batida de blue Baixo, cima Eu sou apenas um rapaz Latina, América, não sei E eu, se menor, lá menor Dó Ré Ré E vindo do interior Ré Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Lá menor E o antigo composta de todo baiano E o antigo composta de todo baiano Em que o antigo composta de todo baiano Eu faço para você Apenas do rádio E o antigo composta de todas a Aprenda, que é baixo, cinco, cinco, baixo, baixo, cinco, cinco, obrigado, deixa o like, galera, se inscreva no canal, se vocês puderem, ajude o canal, não deixe esse canal, gente, é difícil, vocês não tem nada com isso, mas a gente precisa que vocês ajudem aí, por favor, se puder, se não puder fazer o que, né, meu pessoal, nós estamos juntos, galera, esforça aí, o calor danado, obrigado a todos, Tamo junto, meu pessoal